É galera, que jogão foi esse, né? Vitória e Palmeiras, um jogo aí onde a maioria das pessoas não estavam confiantes nesse jogo, eu como sempre, como vocês sabem, eu sempre tenho confiança no Vitória, claro que eu sabia que ia ser um jogo difícil, igualmente foi contra o Flamengo, né? Só que eu sempre tenho confiança no Vitória, sempre tenho aquela esperança, né? Mas que o Vitória dar 2x0 no Palmeiras, lá dentro do estádio do Palmeiras, essa aí foi sensacional, isso aí nem o joguinho esperava, né? Nem o joguinho de futebol esperava por isso. Gente, jogão mesmo, aí agora a gente vai ter uma semana pra descansar, pra jogar contra o Cuiabá, isso é excelente pra Carpini inserir os novos jogadores que chegou aí, treinar com eles, botar no ritmo do Vitória aí, né? Então, foi excelente, tiramos a invencibilidade aí de 20 jogos do Palmeiras, o Palmeiras que tirou nossa invencibilidade aí no início do Brasileirão, né? Jogando no Barradão, né? Não sei quem tava lá, quem lembra desse jogo. E a gente foi lá agora e tiramos a invencibilidade dele e melhor ainda, um jogo onde éramos desacreditados. Mas eu, gente, quem me segue lá no Instagram sabe, postei os stories, eu tava falando que eu tava confiante com esse jogo, em questão, quando eu vi Carpini no início do jogo, animado, alegre, eu disse, gente, esse jogo hoje vai dar bom, vai dar bom, porque geralmente Carpini tá nervoso, né? Ele tá naquela, né? Nervosismo todo, antes dos jogos, e esse jogo ele tava leve, sorrindo, falando com o repórter da Globo, então eu já senti ali que íamos jogar bem. Agora, Osvaldo, que não fazia gol aí desde março, né? Desencantou aí, fez o gol dele, desencantou não, né? Fez o gol, né? Tão esperado, mas Osvaldo é uma peça fundamental no time, independente dele não tá fazendo o gol, mas Osvaldo joga muito bem, ajuda muito a nossa vitória, é uma peça fundamental. Mateuzinho, nem se fala, né? Mateuzinho também, uma peça fundamental ali no time, conseguiu fazer esse gol lindíssimo aí. Os dois gols foram lindos, né, gente? Eu fiz, eu fiz shots, tá aqui no canal. Gente, que jogo sensacional. Agora, me diz aí, você esperava? Você esperava? Agora é fácil, né? Todos vocês vão dizer que esperava, né? Mas, gente, muita gente, eu conversando aqui na rua com a galera, que aqui a rua é todo mundo é vitória. Conversando aqui com a galera depois do jogo, muitos falaram que realmente não acreditavam que desse placar, não dava confiante no jogo do Vitória, e nesse jogo do Vitória, Vitória e Palmeiras, né? Agora, gente, você vê que o Vitória já jogou muito bem no Barradão, domingo, né? Jogou muito bem. O Vitória jogou o que a gente esperava, só não conseguiu ganhar, né? Só não conseguiu ganhar, mas eu achei que o Vitória jogou muito bem. Muita gente já viu isso, já viu essa mudança no Vitória. Então, a gente... Só que o Vitória é isso, né? Ele joga bem, no outro jogo joga ruim, no outro joga bem. Então, a gente nunca tem essa constância, né? De jogos bons, né? Então, com isso, o torcedor fica realmente com receio. Mas, se a gente for ver, o Vitória jogou muito bem contra o Flamengo, né? Só que a gente tem que ver também que tem essa questão do juiz, né? Contra o Flamengo, você vê que o Vitória teve várias faltas que não foram marcadas pelo juiz, né? Não foram marcadas, porque tem esse favoritismo no Flamengo. Muita gente tá falando sobre isso e, realmente, eu tô concordando com isso. Porque eu vi no jogo contra o Vitória, Vitória e Flamengo, o Vitória pegava na bola. Uma faltazinha besta ali no Flamengo. Já era cobrado, até cartão amarelo. E o Flamengo não deitava e rolava em cima do Vitória. E a gente não via isso, né? Mas, voltando aqui, falar do Palmeiras. Jogamos aí, muito lindo. O Vitória conseguiu aí nossa vitória, nossos três pontos. Saímos aí da zona de rebaixamento. A gente tá aí uma casinha só acima, né? A gente tem que ganhar o Cuiabá pra subir. Então, sempre o tropeço dos outros que estão embaixo. Os que estão próximos da gente também. Então, o Criciúma ganhou, né? Que também a gente iria lá quase tomar o lugar do Criciúma e ganhou. Mas é isso, né, gente? Jogão, jogo lindo. Foi tudo lindo o Vitória ali. Jogão mesmo. Hoje o Vitória jogou como faz muito tempo que a gente não viu o Vitória jogar. Nem ator que desbancar o Palmeiras. Dentro do estado do Palmeiras, lotado. Ou seja, fora de casa. Coisa que quase torcedor nenhum estava esperando por isso. Realmente, foi sensacional o Vitória estar de parabéns. Que continue assim. Vamos esperar pra que o Vitória continue assim nesse embalo aí. Que pegue embalo mesmo. Contra o Flamengo já deu uma melhorada. Contra o Palmeiras já foi um jogo maravilhoso. Se continuar assim, a gente vai sim lutar aí pela Sul-Americana. Terminar lá em 12, 11. A gente vai sim. Então, agora é Carpinho. Carpinho que vai ter uma semana aí pra treinar o time, né? Uma semana de descanso aí. Que ele reclama sempre disso. Que não tem muito tempo de treino. E realmente, você vê que jogou contra o Flamengo. Já teve que viajar pra jogar contra o Palmeiras. Jogou contra o Flamengo quinta-feira. Eu falei que foi domingo. Não foi domingo não, gente. Foi quinta-feira. Jogou contra o Flamengo. Quinta não. Quarta. Quarta. Estou atrapalhada aqui na data. Ah, me desculpa ainda. Foi quarta-feira que jogou no Flamengo. E aí, já teve que viajar pra o jogo no sábado. Que foi, no caso, hoje contra o Palmeiras. Então, é um pouco tempo de descanso. Realmente, não tem condições de treinar o time. Chegando peça nova. Chegando jogadores novos. Então, ele vai ter como treinar aí. Agora, gente, é isso, né? Em Balaí contra o Cuiabá. Vai ser dentro de casa. Tem a força do Barradão. Então, a gente tem que ver isso. A força do Barradão é muito grande. O Barradão, a torcida do Vitória, independente do Vitória, tá ganhando ou perdendo. Tá lotando o Barradão. Tá indo, tá comparecendo em peso. Então, tem que aproveitar esses jogos em casa pra ganhar. Tem que aproveitar que o Cuiabá está abaixo da gente pra ganhar também. Porque, realmente, quando começar a jogar... Não começar não, né? Que já está jogando, né? Mas, quando for pegar esses jogadores, esses times de cima, vai ter dificuldade, muita dificuldade. E torcer pra ganhar, né? Como foi hoje contra o Palmeiras aí. Mas a gente sabe que não tá sendo assim, né? O Vitória tá vindo de uma maré ruim aí. Tinha mais de seis jogos sem vencer. E, graças a Deus, venceu agora para o Palmeiras. É um jogo inacreditável que a maioria, até a imprensa, não acreditava que o Vitória poderia ganhar. E o Vitória ganhou, superou o Palmeiras, tirando essa imensibilidade aí do Palmeiras. Então, é isso, né, gente? Tô sempre aqui, Carpinha, Sérgio e o time. Mateusinho, Osvaldo estão de parabéns. Os jogadores todos estão de parabéns. Hoje foi um jogo em que jogaram realmente em equipe. Não foi um jogo individual. Um jogo... A gente viu o jogo sincronizado hoje, né? A toa que a gente conseguiu aí ganhar do Palmeiras, que estava em segundo lugar, né? Aí na tabela do Brasileirinho. Eu vou deixar aqui a tabela pra vocês verem como é que está. Agora mesmo está jogando o Botafogo e Cruzeiro. Aí, quando encerrar esse jogo, eu já vou soltar o vídeo. E aí, eu já vou deixar a tabela aqui pra vocês. Então, gente, o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Fica com Deus. Beijo, tchau e até a próxima, se Deus quiser. E eu estou muito, muito, muito feliz com essa vitória do Vitória. Então, é isso, gente. Agora eu torcer, né, pra vencer o Cuiabá. Então, é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Fica com Deus. Beijo, tchau e até a próxima. Beijo. Beijo.